O que a mulher tem sem, ou vai ter casal amado, vai acabar de nascer, até quer ser soia, até quer ser amada, não esteja viva, é mulher que trincaia, oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci mulher, eu ainda posso fazer muito, porque há muito pra fazer, tem um modo de se ganha, tem muito mal pra desfazer, oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher, oh mãe, o que é o que é o que está fazendo? oh mamãe, o que é o que é o que está fazendo? Ó dia, ó bueno, eu quero ver o meu amor Nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher Nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher Nasce Maria, nasce Maria, nasce mulher E o teu posto é o seu Se o meu caminho está talhado O meu nome não é Maria Mas para Maria nasci mulher